Música Dia muito especial hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças Estou aqui em Porto Alegre, minha API, para fazer um test-trick aí Uma diversão com a molecada, com o Cusara, para aproveitar esse dia deles nadando muito de skate E é isso aí, confere aí, vamos se divertir Música 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 Música